Espera aí Tá parça aqui, eu tô a ver tristeza aqui Essa alegria então precisão de mim Tô a ver algo aqui pra vos sacudir Com DJ eu tenho o problema a resolver Baixa a mão mais nova Baixa a mão mais velho Bandeira de rosa Chamam de amuleto Baixa a mão mais nova Baixa a mão mais velho Bandeira de rosa Chamam de amuleto Eu só quero ver sorriso na cara de todos Se deixar de cantar ficar na memória de todos Fazer músicas, erditares que dá para todos Mas enquanto isso não acontece Espera aí Tá parça aqui, eu tô a ver tristeza aqui Essa alegria então precisão de mim Tô a ver algo aqui pra vos sacudir Com DJ eu tenho o problema a resolver Baixa a mão mais nova Baixa a mão mais velho 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 Essa alegria então precisão de mim Tô a ver algo aqui pra vos sacudir Com DJ Telly o problema resolvi Vai chamar mais nome Vai chamar mais velho Valeu é de rome Chamam de moleque Vai chamar mais nome Vai chamar mais velho Valeu é de rome Chamam de moleque Mansão Serviço Coge Tec Obrigado.